Alson K, é som automotivo de qualidade, qualidade. Alson K, volume 19, 19. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Se você acha que seu som é bom, é porque você não ouviu. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. É porque você não ouviu. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Você vai levar uma sabugada. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Alson K, volume 19. Você vai levar uma sabugada. 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 www.djteco.com.br Alson K, volume 19. Batendo forte na concorrência. E aí, vai encarar seu bosta. Seu bosta Batendo forte na concorrência Entre em contato com DJ Teco Pelo fone 6596065248 Alsonca, volume 19 Batendo forte e sem dó na concorrência A CIDADE NO BRASIL DJ Teco Só toca as melhores A CIDADE NO BRASIL Batendo forte e sem dó na concorrência www.djteco.com.br Encosta aqui, seu bosta Alsonca, volume 19 Entra na frente aí, seu bosta DJ Teco DJ Teco Só toca as melhores Agora, vamos entubar você Entra na frente aí, seu bosta www.djteco.com.br Ai, cara Alsonca, volume 19 A CIDADE NO BRASIL 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 www.djteco.com.br E aí, vai encarar? Seu bosta! Ouçam um carro, volume 19. E aí, vai encarar? Seu bosta! Seu bosta! Seu bosta! Seu bosta! E aí, vai encarar? Seu bosta! Entre em contato com o DJ Teco pelo fone 659606-5248. Seu bosta! Você quer aparecer? Cusel! Você quer aparecer? Cusel! Você quer aparecer? Cusel! Você quer aparecer? Cusel! Alsonca, volume 19. Essas imundícias, não dá nem pra entender, entendi o seu problema, você quer aparecer. Essas imundícias, não dá nem pra entender, entendi o seu problema, você quer aparecer. Ué! Você quer aparecer? Você quer aparecer? Não dá nem pra entender, você quer aparecer. TV Teco, TV Teco, só toca as melhores. Essas imundícias, não dá nem pra entender, entendi o seu problema, você quer aparecer. Essas imundícias, não dá nem pra entender, essa imundícias, não dá nem pra entender, entendi o seu problema, você quer aparecer. Ué! Você quer aparecer? Cusel! Você quer aparecer? Cusel! Você quer aparecer? Cusel! Você quer aparecer? Cusel! No som é preparado pra ganhar competição, se não a venta vaza que eu tenho muita pressão. As gatinhas tá dançando, me deixando danadão, demorou bem a pro... Alsonca, volume 19. Cusel! Tchau! Tchau! Bate duro, bate com muita pressão E toma, toma, sente a pressão Tem gatinha linda, vem zoar com cabeção O sistema impiedoso que vier, vamos topar Quem pensa que é comédia, não é comédia não Vai tomar uma sabugada, sai pra lá seu comparrão E toma, toma, sente a pressão, toma, toma, pressão Cabeça manda ao vivo, sem complicação E toma, toma, sente a pressão, e toma, toma, tem pressão Bate forte, bate duro, bate com muita pressão E toma, toma, pressão, e toma, toma, tem pressão Cabeça manda ao vivo, sem complicação DJ Teco, só toca as melhores Bate forte, bate duro, bate com muita pressão E toma, toma, sente a pressão Cabeça manda ao vivo, sem complication E toma, toma, sente a pressão, e toma, toma, sente a pressão Cabeça manda ao vivo, sem complicar Muita pressão e toma, toma, sente a pressão Toma, toma e depressão Engadinha linda, bem suar com o cabeção O sistema impiedoso que vier, vamos copar Quem pensa que é comédia, não é comédia não Vai tomar uma sabugada, sai pra lá seu coparrão E toma, toma, sente a pressão Toma, toma, pressão Cabeça manda ao vivo, sem complicação E toma, toma, sente a pressão E toma, toma, depressão Bate forte, bate duro Bate com muita pressão E toma, toma, pressão E toma, toma, sente a pressão Cabeça manda ao vivo, sem complicação www.djteco.com.br É, mané Tava se empolgando, é? Você tava tirando onda, você tava aí zoando Agora que eu cheguei em cabeça, eu tô no dois Tava se empolgando, é? É, mané DJ Tava se empolgando, é? É, mané Tava se empolgando, é? Você tava tirando onda, você tava aí zoando Agora que eu cheguei em cabeça, eu tô no dois Tava se empolgando, é? Tá se empolgando, é? Eu tô te perguntando, agora que eu cheguei em cabeça, eu tô no dois Tava se empolgando, eu tô te perguntando, agora que eu cheguei em cabeça, eu tô no dois Tava se empolgando, é? Volta de ré Volta de ré Volta de ré Volta de ré As corretas que eu mané Olson K Volume 19 DJ Tempo Só toca as melhores Volta de ré Volta de ré Abaixa o capô, solta tudo e vai embora E seu som é pesadão, sem bater de frente agora Eu sou choque 22 e é a gente, seu mané O seu som é radinho de figa, é melhor voltar de ré e tal Volta de ré 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 As corretas, seu mané www.djteco.com.br 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 E Montana cachorrona, atropela todo mundo e te joga na lona Salveiro explode e picape tormento, a concorrência corre, se picar eu te arrebento Montana Evolution, S10 Indiana, picape é poderosa, pode crer gente bacana A onda do momento, é som automotivo, agora eu te apresento, o som que eu valorizo A onda do momento, é som automotivo, agora eu te apresento, o som que eu valorizo Please, don't stop Araguaína, eu te apresento, golzeira safadinho, na moral, na disciplina, você vai tocar pra mim Equipe Bravos e Chaveiro Brasil, é tensão lá no Pará, 100% é nota 1000 L200, tem moda, Mato Grosso, Mato Par, 106 alto-falante, vai fazer você pensar Eu sou o MCGC, nem bonito e nem horrível, nem melhor, nem pior, simplesmente alto nível Entre em contato com o DJ Teco, pelo fone 6596065248 Quem quer beijar na boca, dá um grito Hoje nos bailes punk do Rio, sabe o que que aconteceu? As novinhas deram mole, e o bonde todo comeu O comentário se espalhou, e a solteira enlouqueceu O bonde ficou famoso, sabe por quê? Sabe por quê? Ao som K, volume 19 Quem é o pegador daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe cantem, quem é o pegador daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe cantem, quem é o pegador daqui? Quem sabe cantem, quem é o pegador daqui? Quem sabe cantem, quem é o pegador daqui? Quem sabe canta hein, quem é o pegador daqui Sou Andrézinho, chapa quente e as mulheres ficam loucas Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca? Quem quer beijar na boca? É o seguinte, já que todo mundo quer beijar na boca Mudou o bagulho, quero ouvir geral cantando assim DJ Teco, só toca as melhores Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vamos de novo? Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vamos de novo? Quem vai beijar na boca aqui? Vamos de novo? Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Alsonca, volume 19 Vamos embora Pra o mar Bebê, cair e levantar Quero ouvir agora Vamos embora Para, 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 para tudo DJ Bebê, cair e levantar é muito bom, né? Mas o esquema mudou Agora é bebê, cair e fazer crel MC Day, tira bagunçadão, hein? Vamos embora Pro motel Bebê, cair e fazer crel Vamos embora Vamos embora Pro motel Bebê, cair e fazer crel Bebê, cair e fazer crel O cara tá lento Igual a mim Que cai pra pista Só pega os filézinhos Mulher tranqueira O gente não quer Porque eu fico azarado E nunca mais pego um filé Mas hoje eu tô na pista Bolação Cortando vários milhão E a mulherada só me quer Mas hoje eu tô na pista Bolação Cortando vários milhão E a mulherada só me quer E só pra mulherada eu vou mandar Um convite muito bom pra ir pra nós DJ Teco Só toca as melhores Pro motel Bebê, cair e fazer crel Vamos embora Pro motel Bebê, cair e fazer crel 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 O cara tá lento Igual a mim Que cai pra pista Só pega os filézinhos Mulher tranqueira O gente não quer Porque eu fico azarado E nunca mais pego um filé Mas hoje eu tô na pista Bolação Cortando vários milhão E a mulherada só me quer Mas hoje eu tô na pista Bolação Cortando vários milhão E a mulherada só me quer E só pra mulherada eu vou mandar Um convite muito bom pra ir pra hoje Vamos embora Pro motel Bebê, cair e fazer crel Vamos embora Pro motel Bebê, cair e fazer crel Bebê, cair e fazer crel Bebê, cair e fazer crel www.djteco.com.br Alsonca, volume 19 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 Alsonca, volume 19